Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Tinha o pé do chão, sai do chão, sai do chão Sai do chão, sai do chão Sai do chão, sai do chão Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para ficar Bate palma duas vezes só para agitar Bote a mão no joelhinho e pode rebolar Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para ficar Bate palma duas vezes só para agitar Bote a mão no joelhinho, alô São Paulo Bate palma, mexa do chão, sai do chão Bate palma, mexa do chão, sai do chão Faz panivela, bate palma nessa budinha Bate palma, mexa do chão, bate palma nessa budinha Pute palma, mexa do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão Só para o chão, sai do chão Como o chão, sai do chão, sai do chão, Fox 3 Sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para ficar Bate palma duas vezes só para agitar Bote a mão no joelhinho, pode rebolar assim Bate palma, dança no dia Bate palma, dança no dia Bate palma, dança no dia Faz manivela Bate palma, dança no dia Bate palma, dança no dia Bate palma, dança no dia E solta o bico! Bate palma, dança no dia Bate na palma da mão Bate na palma da mão A torcida do São Paulo então Bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão A torcida do Bodecino Bate palma, dança no dia Bate palma, dança no dia Bate palma, dança no dia Faz manivela Bate palma, dança no dia Bate palma, dança no dia Bate palma, dança no dia E solta o riso